Na madrugada de terça para quarta-feira em Araruna, aconteceu uma tentativa de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Mas havia também a informação que poderia ser uma tentativa de homicídio. Nós conversamos com a delegada Caroline Neves, que nos falou sobre esta ocorrência. A princípio, nós estamos tratando o caso como uma tentativa de latrocínio, pois a vítima chegou a relatar para os investigadores e para mim, em Oitiva, que o indivíduo teria pedido o celular dela. No momento em que ela foi entregar, ele acabou disparando contra ela. Mas também há uma linha investigativa no sentido de tentativa de homicídio. Estamos apurando, mas não há ainda elementos que indiquem que o fato ocorrido foi um atentado contra a vida da vítima. E o que levanta essa hipótese de uma tentativa de homicídio? É a situação, a forma como a situação foi desdobrada, como ocorreram os fatos. A vítima ia devolver, entregar o celular para o indivíduo, mas ele mesmo assim disparou contra ela, o que levantou uma suspeita de uma tentativa de homicídio. Já que a ação completa desse indivíduo foi direcionada à vítima, que estava ali acompanhada de uma tia, porém essa tia não teve tanto a atenção do indivíduo, do autor, quanto a sobrinha, que veio a ser alvejada. Pelos relatos de ambas, toda a ação foi direcionada à vítima do disparo de arma de fogo. A vítima foi hospitalizada, mas ainda assim a senhora conseguiu conversar com ela? Sim, ontem ela foi hospitalizada após os fatos, mas ela ainda estava em condições de prestar depoimento, declaração a essa delegacia de polícia, ocasião na qual fomos colher esse depoimento em hospital mesmo. E ela chegou a relatar como os fatos se desdobraram, né? E até falar um pouco sobre essa hipótese de, porventura, ter sido uma tentativa de homicídio. Delegada, e qual foi a arma usada nessa tentativa de latrocínio? A princípio, nós já apuramos que se trata de uma arma longa, mas não dá para especificar o modelo do armamento utilizado pelo meliante. Música